Tanto riso 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 Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Santo risco, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão A revista chorando Pelo amor da Corumbina No meio da multidão 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 Obrigado.